Como vimos na classificação, Charles Leclerc novamente perdeu o controle de sua Ferrari e bateu, terminando apenas na sétima colocação e ainda tendo sérios danos em seu carro, ficando muito mais perto de uma punição, como você pode ver nesse vídeo aqui no card. E o piloto comentou sobre esse segundo erro no mesmo final de semana, dizendo O piloto afirma ainda que a culpa foi totalmente dele, porque ele escolheu um acerto de carro bastante agressivo para conseguir uma boa posição de largada, e que sabia que com isso correria mais riscos do que os outros pilotos, afirmando que já está usando essa tática há um bom tempo, e que por isso tem conseguido bons resultados nas classificações. Mas e aí, acha que faz parte do jogo arriscar e errar várias vezes? O Leclerc já está passando do limite.